Música Olá, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E como eu disse no começo do programa, eu sou a pastora Elisângela Ribeiro E nós hoje estaremos meditando sobre o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5 Versículo a partir do 35 Eu quero convidar você também a nesse momento você pegar o seu telefone Está fazendo o seu pedido de oração Está mandando aquilo que está te incomodando Para que a gente no final desse programa esteja orando Já está na sua tela o número do Disque Paz E eu te convido a você ligar e fazer o seu pedido de oração Que eu creio que hoje será um dia de milagre na sua vida Eu creio que o Senhor hoje, Ele vai fazer algo sobrenatural acontecer Eu creio que nesse momento, Deus já tem segurado você onde você está Para ouvir essa palavra, para que você seja abençoado Receba tudo aquilo que vai ser falado neste momento Abra o seu coração Eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos Capítulo 5, versículo a partir do 35 Vamos estar lendo junto? Diz assim a palavra do Senhor Falava a ele ainda Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga A quem disseram A tua filha já morreu Porque ainda incomodas o mestre Mas Jesus, sem acudir a tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Então eu queria convidar você A junto comigo compartilhar da palavra de Deus Falando sobre o tipo de voz Que tipo de voz você talvez tenha dado ouvido? É a voz do inimigo? É a voz de Deus? É a voz dos seus amigos? Da família? Da circunstância que você tem vivido? É a voz do seu eu? É a voz que dentro de você Diz que você não vai conseguir Trazendo muitos tipos de emoções? É a primeira voz que eu gostaria De estar conversando com você Daqui a pouco Depois do nosso intervalo Que é a voz Que o homem ouviu Que foi a voz de Deus Daqui a pouco nós voltamos Fique aí conosco Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau